A equipe chegou aos números de, nesse período, 30 gols marcados e 3 sofridos. Queria que você falasse sobre esses números, sobre essa 11ª vitória, e algo que ficou meio latente no jogo de hoje. O esporte, desde o primeiro minuto, já se postou só para tentar se defender. Boa noite, Robson. Boa noite a todos aqui que estão presentes. Boa noite ao nosso torcedor, que nos ajudou, nos incentivou. Então, é sempre um prazer poder estar aqui falando com vocês. Eu respeito muito a estratégia das equipes que nos enfrentam. Eu não vejo certo ou errado nessa condição de marcar mais atrás ou marcar mais na frente. Então, a condição estratégica do esporte, nós esperávamos que eles fossem baixar um pouco mais o bloco de marcação. Não tanto, acho que uma parcela dessa descida do bloco, deles baixarem tanto, foi porque a gente também conseguiu impor um pouco o ritmo, circulando muito a bola de um lado para o outro. Eles tiveram muito mérito, principalmente no primeiro tempo, de conseguir levar vantagem em quase todas as bolas cruzadas para a área. E, defensivamente, tiveram uma postura boa. Em alguns contra-ataques ali, tiveram situações de quase gol, tiveram uma chance de uma segunda bola de escanteio, que nos trouxe bastante dificuldade. Mas nós conseguimos impor um ritmo com calma, com maturidade. Eu acho que maturidade é a palavra que exemplifica bem do que a gente fez hoje. Sobre os números, se a gente olhar de maneira geral, são números bem importantes, bem significativos, mas que, de certa maneira, passam despercebidos por mim e pelo próprio grupo de jogadores, porque a gente está concentrando energias em cada adversário, em cada jogo, deixando para trás o que já passou e focaram no que pode vir ainda. Então, a gente fez uma preparação exclusiva para o jogo do esporte, estudamos muito eles, como já fizemos com as demais equipes, e talvez esteja sendo um diferencial no nosso time. Dá muito valor, muito respeito ao adversário aqui dentro, um jogo muito sério. E aí, naturalmente, com essa sequência de vitórias, o grau de confiança vai muito alto e tende a cada vez ficar mais forte nesse fator local. Tiago, boa noite. Boa noite. Todo mundo estava até imaginando, ao natural, que o Marcinho poderia aparecer nesse ataque. Hoje você optou pela escolha bem peculiar do Bergson. Eu queria que você explicasse justamente essa definição de se ter o Bergson no ataque e também o retorno do Jonathan à lateral direita. Se eu colocasse um outro jogador que não, o Bergson, nós teremos que talvez fazer muitos ajustes. Então, por exemplo, o jogador que poderia jogar mais como um jogador de referência poderia ser o Marcelo, que já atua naquele setor. Então, eu teria que mudar em duas situações de organização tática. Colocando o Bergson, que é o jogador da posição, fica mais fácil. Os demais ajustes já estão alinhados com o grupo. Então, troca-se um pouco só a característica do jogo, porque o Bergson é um centroavante que fica menos lá preso. O Pablo fica um pouco mais, tem um pouco mais de calma. O Bergson também estava um pouco ansioso em tentar marcar um gol. Isso acaba, de certa maneira, atrapalhando um pouco o rendimento. E a gente conversou bastante com ele que o gol iria encontrá-lo em algum momento. Quando se busca demais, às vezes fica muito ansioso, as coisas vão acabando acontecendo. O Jonathan, eu falei para vocês na última coletiva, que é o titular da posição. Por uma questão estratégica, a gente optou pelo Diego naquele jogo, um jogador de mais profundidade. O Jonathan treinou muito bem a semana toda, se esforçou bastante e, naturalmente, retornou à equipe. Tiago, boa noite. Boa noite. Já são 11 vitórias seguidas dentro de casa. Chegou aos 39 pontos. Faltam 4, 5 pontos para não ter mais risco algum de rebaixamento. Agora sim, já dá para pensar, quem sabe, na Libertadores? Só no momento que a gente tiver 100% de certeza que não corre nenhum risco. Hoje nós tínhamos equipes da parte de baixo da tabela que venceram também. Lógico que eu não vou ficar também aqui dizendo que a gente não pensa em subir mais na tabela. Claro que a gente pensa também em buscar algo mais na competição. Mas o primeiro objetivo traçado é livrar de onde nós tiramos a equipe. Efetivamente, nós chegamos a ser o último colocado da competição. Isso foi bastante duro. Nós levamos em torno de oito rodadas, sete, oito rodadas, para conseguir sair da zona de rebaixamento. Isso foi muito difícil também. E aí sim, consolidando aos poucos essa posição fora. Então, hoje, a retomada da confiança, através dessas vitórias em casa, principalmente do rendimento da equipe, transformou o nosso ambiente. A gente consegue rodar mais o elenco, dar mais tranquilidade para todos os jogadores atuarem. Então, é focar nisso primeiro. E aí sim, a gente entender qual vai ser a distância do pelotão da frente, para ver se a gente pode brigar pela Libertadores através do brasileiro. E aí também, lógico, dar muita atenção à Sul-Americana, que é uma competição que a gente deseja muito vencê-la. Tiago, boa noite. Boa noite. Dentro de casa, o time está imbatível. São 11 vitórias. Como levar esse mesmo rendimento do Atlético fora de casa, que o time que ainda não venceu fora de casa? Tem uma questão que eu penso que é muito emocional envolvida aí. Porque a gente apresenta um bom futebol também fora de casa. Alguns jogos a gente foi muito bem. Eu lembro o jogo contra o Corinthians, por exemplo, em Itaquera. A gente fez uma belíssima apresentação lá. Foi um jogo de 0 a 0. Não querendo remoer muito no passado, mas já fazendo. O jogo contra o Santos, que a gente teve aquele pênalti lá, que foi difícil. Hoje nós colocaríamos em uma posição acima ainda. Estaríamos em sétimo colocados. Um ponto mais próximo do Atlético Mineiro. Então, eu acho que é tentar transferir essa questão emocional que a gente vem tendo dentro de casa para fora. Também tem algo que pesa, que os adversários também estão vindo aqui na arena, nos respeitando muito. Hoje vejo o jogo do esporte, o quanto nos marcou atrás também, diferente da postura que teve jogando em casa contra o Inter. Então, o campeonato não é só com o Atlético. Se acentua com o Atlético, porque o Atlético não venceu fora. Mas o mesmo Inter que perdeu para o esporte fora, hoje venceu o São Paulo em casa. Então, isso aí, de maneira geral, é rotineiro. Mas temos que focar em tentar dar tranquilidade para os atletas e desempenhar o mesmo futebol. Teremos uma parada duríssima com o São Paulo agora, no próximo fim de semana. Então, é focar em tentar melhorar e jogar bem. Tiago, boa noite. Boa noite. Geralmente, você está muito concentrado ali, não sei se você conseguiu perceber, mas hoje, especialmente na arena, estava cheia mais com crianças do que o normal. Acho que até o Atlético fez uma ação para chamar a criançada. Conversei com algumas delas, elas estavam todas maravilhadas com o jogo do Atlético. Dá para dizer que vocês deram um presente de dia das crianças, atrasado para eles? Espero que sim. Não só para as crianças, que são a nossa razão de ser também. Para quem é pai, sabe um pouco mais disso que estou falando. Mas para o torcedor que veio aqui, eu tenho comentado com amigos e parentes também que essa sinergia que acabamos criando dentro de casa com o nosso torcedor é porque temos um torcedor muito machucado nos últimos anos, precisando de um grande título, precisando de uma grande conquista. E quando você tem uma sequência boa, jogando bem, vencendo os jogos em casa, que é onde o torcedor está mais presente, e você cria esse ambiente muito favorável. Então, penso que pode ter sido um grande presente, não só para as crianças, mas para todos que estão acreditando na nossa equipe. Boa noite, Tiago. Boa noite. Se a gente pegar a classificação só do retorno, o Atlético está em terceiro. Você acredita que se você estivesse desde o início do campeonato, o Atlético estava brigando por títulos? Não tem como dimensionar isso, não tem como saber. porque aí a gente vai estar entrando em uma área conjecuturando, então não tem como ter certeza sobre isso. Eu estou muito feliz com a oportunidade que estou tendo no Atlético, estou muito feliz pelo respeito que eu tenho dos atletas, da direção, das pessoas que me colocaram aqui. Eu tive um primeiro semestre maravilhoso, a oportunidade de dirigir aquela equipe de jovens do Paranaense, que ratificou a minha estada nesse momento, que me abriu as portas do clube e também do mercado de maneira geral. Então estou vivendo um dia de cada vez, não fico pensando muito no que passou, mas sim no que pode acontecer ainda para frente e tentar dar um presente, como o colega falou ali, não só para esse grupo de atletas, mas para o torcedor com uma grande conquista. Tiago, boa noite. Boa noite. Técnico que trabalha, trabalha muito, também conta com a sorte ao seu lado. Dos quatro gols, todos saíram dos jogadores que não vinham sendo titulares. O Tiago Heleno, no caso, por conta do problema do Léo Pereira, mas o Bergson e o Rony saíram do banco de reservas. Passa por isso também, a fase está tão boa, que até as escolhas ajudam a melhorar ainda o futebol. Se eu considerar que é sorte, aí eu estou desqualificando um pouco o meu trabalho. Porque a gente faz a opção dos atletas que estão entrando através de dados estatísticos, através de debates, de organização, compartilhando os treinos e os vídeos dos treinos com a comissão técnica. Quando a gente escala um jogador, não é por acaso, tem uma razão de acontecer isso. Às vezes não dá certo. Hoje, coincidentemente, os jogadores que entraram conseguiram fazer os gols, mas tinha uma razão e o objetivo da entrada deles era para isso mesmo. Então, a sorte normalmente acompanha quem trabalha bastante. Então, espero continuar a sortura dessa maneira. Foi citado o Léo Pereira. Tiago, eu queria saber se você já imagina se ele estará à disposição para os próximos jogos, especialmente lá para o jogo contra o Bahia na Sul-Americana. E como é que vai ser essa semana, a última semana cheia, se o Atlético continuar avançando na Sul-Americana até o fim do ano? Como é que vai ser essa semana? Cuidados no jogo contra o São Paulo. Você já imagina em priorizar a Sul-Americana no jogo contra o Bahia na outra quarta? O Léo teve uma lesão séria, um acidente de trabalho. Na quinta-feira, ele tomou um pisão na canela, abriu um corte bem profundo, tomou oito pontos. Então, é um período de cicatrização para ele poder voltar naturalmente aos treinamentos. O Tiago foi muito bem. Hoje, não só defensivamente, mas, de novo, ele conseguiu fazer boas atuações ofensivas, fez o gol que abriu o caminho para o restante do placar. Vai ser uma semana de preparação, de trabalho, e aí de estudo também em relação ao São Paulo e ao Bahia. A gente vai pensar exclusivamente do São Paulo, e aí vamos depois ver a questão da logística, se vamos de São Paulo direto para Salvador ou se retornaremos a Curitiba. E aí, dentro disso, a gente vai tentar estruturar um plantel e um grupo que possa representar bem nos dois jogos. Tiago, até vou reproduzir uma frase que o Micali falou quando ainda era técnico do Paraná para contextualizar a pergunta que eu quero fazer para você. Ele disse o seguinte, que treinador de futebol não ganha jogo, ganha tempo nesse dinamismo, no mecanismo que é o futebol brasileiro. Você, diante dessa invencibilidade na arena, 11 vitórias seguidas, quartas de final de Copa Sul-Americana, tirou o Atlético da zona de rebaixamento, colocou no top 10 do campeonato, é campeão paranaense, tem toda uma trajetória dentro do clube. Você se sente fortalecido diante disso, até diante do mercado do futebol, que a gente sabe como é que é, até pensando e projetando a nossa carreira, independente de você permanecer no Atlético ou não em 2019? Ah, me sinto feliz. Como vocês já cansaram de ouvir eu falando, eu trabalhei bastante para merecer essas oportunidades que estou tendo. Então, me sinto feliz, mas principalmente não só pelo momento do time, de a gente estar vencendo alguns jogos e ter saído dessa zona de rebaixamento, mas pelo respeito que eu adquiri do grupo de atletas. A gente tem uma relação que é boa, uma relação saudável, uma relação de franqueza, de sinceridade. E é difícil porque nós temos um grupo grande e que você naturalmente tem que deixar alguns jogadores fora em alguns momentos. É dolorido para quem escala, é dolorido para quem fica fora. E você conseguir manter uma sinergia, um ambiente positivo, isso aí é a maior prova de respeito que a gente pode ter na profissão. Eu me considero professor de formação e o professor no que eu faço, não só o treinador, mas o professor que se preocupa com a melhora dos caras que estão na minha volta. Então, o que vai acontecer em termos de mercado e tudo mais, eu não estou pensando nisso, sabe? Continuo pensando muito no jogo a jogo, tenho me dado o direito de aproveitar os jogos, sabe? De me sentir treinador de verdade no clube de Série A, como é o Atlético, como é essa torcida, como é tudo isso que a gente trabalha tanto para chegar. Então, deixando o resto do futuro aí na mão de papai do céu. Tiago, você falou que vai avaliar durante a semana, mas a sua ideia é poupar jogador contra o São Paulo ou ir com força máxima? A gente não se dá o direito de poupar ninguém, sabe? Porque quando a gente fala poupar, a gente está desqualificando um pouco os jogadores que não vêm jogando. Parece que quem não vem jogando não é tão titular quanto quem está jogando. Por mais que a gente tenha uma equipe base, o fato de a gente priorizar uma competição ou outra, tem que ter um cuidado para a gente não desrespeitar os atletas que estão fazendo parte do grupo. Então, a ideia é colocar quem tem de melhor para o jogo de São Paulo, para aquela circunstância, e quem tem de melhor depois para o jogo da Sul-Americana.